Um foragido da justiça foi preso por meio de uma operação da Polícia Militar Rodoviária na BR-259, em Governador Valadares. Por meio de uma consulta no sistema informatizado, foi constatado então um mandado de prisão em aberto, em desfavor do homem de 49 anos, expedido no dia 16 de março do ano passado, conhecido como 2023. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, contra o condutor do veículo abordado, havia então esse mandado de posse e comercialização de armas de fogo e munições da comarca de Galiléia, isso estava em aberto. O homem foi então recapturado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências cumprir o cumprimento desse mandado. Parou ali, está em aberto, a pessoa não pode prosseguir. Aí vai lá, chega lá na delegacia, apresenta-se ao juiz, e aí o juiz é que vai definir lá se ele continua preso, se vai ter relaxamento de prisão e por aí vai, né?